E aí, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os pincéis que eu comprei do AliExpress Eu já utilizo eles há um tempo e eu coloquei nessa xícara todos os meus pincéis Fica aqui na minha mesinha da maquiagem E eu comprei esses pincéis, né? E eu acho eles bem interessantes, eu uso todos eles, tá? Tá? Uso todos, esses aqui eu uso mais pra base Esse pincel aqui eu também comprei no AliExpress, então eu botei ele aqui junto Todos esses que estão aqui, tá? Eu comprei lá, chegaram certinho, eu acho que é válido comprar Porque é bem barato, tem vários jogos bonitinhos, não solta muito o pelinho, tá? E eu gosto muito, então quando eu vou passar a base, fazer minha maquiagem Eu utilizo esses aqui Eu ainda tenho esses outros pincéis que eu utilizo Mas é bem pouco, eu botei os que eu quase não utilizo nesse copinho E os que eu mais utilizo nesse daqui Nesse joguinho ele veio com vários pincéis, né? Tem esse, vários tamanhos também, tá? Tem esse aqui que é menorzinho Tem assim, ó, que eu gosto muito de, quando eu vou fazer aqui a sombrecelha, né? Com o corretivo eu uso Tem esse aqui que eu gosto também com corretivo pra passar aqui embaixo Tem esse aqui Que eu gosto, esse eu gosto pra esfumar o olho E eu comprei dois kits Eu comprei esse, todo preto E esse dourado Esse kit douradinho Eu comprei dois Vocês já viram isso? Mania de dois? Pois é, gente Eu tenho mania de dois Mania de dois? Viviane, como é que eu tenho mania de dois? Vou mostrar pra vocês Ah, isso aqui é bem legal, gente Isso aqui é um porta-chave Que aí você bota assim, ó A chave É um imã E ele fica Eu achei tão bonitinho Também comprei no AliExpress Não é legal? Tive que comprar dois, gente Não tem jeito Então é isso, gente Pincéis do AliExpress Vale a pena? Sim, vale a pena Já tem um tempinho que eu comprei Eu utilizo todos eles Gosto muito E... Foi mais uma compra realizada com sucesso? Foi mais uma compra realizada com sucesso Então é isso, minhas lindas Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau